Vamos ver o que o Zé está pensando da Fernanda. O que o Zé está achando que a Fernanda está fazendo aqui fora. Pode rodar. Você também é uma outra coisa. A emissora viu que não tinha... Mas o Brauzio pode ter falado, porra, a gente não gostou. Duvido. É, tem que ver como é que a Fernanda está fazendo isso lá fora. Se ela insistir, ela vai quebrar a cara. Não, a Fernanda não. Acha que a Fernanda está se movimentando aqui fora. Acha que ela está entregando. Acha que ela está fazendo um rebuliço. Será, gente? Vamos ver como que a... De fato, a Fernanda está. Eu tinha separado imagens da Fernanda. Tem aí? A Fernanda está fazendo o quê, gente? A Fernanda está criando conteúdo nas plataformas de conteúdo adulto. Então, ela está fazendo as fotos dela. Está fazendo foto sensual. Está pedindo para clicar. Agora, da Fazenda, ela não está mais nem comentando. Ela não está falando nada. A única coisa que ela postou hoje foi um sai-fora bobão lá a respeito do Yuri. Deixa eu pegar aqui o nosso chat. Deixa eu dar uma lida aqui na conversa que vocês estão tendo por aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui para vocês, né? Aproveitar mandando um beijo para a Mônica Maria. Mônica Maria, minha xará. Ai, eu sou a Mônica Fonseca, tenho a Mônica Maria. Um beijo para você, Mônica Maria. Margarete Ribeiro. Nelly Bento. Falou fora a Camila. Falsa. William Wallace. Rosemary Souza. Daia Vicocal. Um beijo para vocês. Theo Vieira. Theo Vieira. Cleide Rocha. Olha, a Cleide Rocha está fazendo fofaca para a gente aqui, hein? A Cleide disse... Gente, vocês viram ontem a Flora combinando com a Camila que se ela sair é para ela dar sinal no faro? Ai, eu não estou acreditando nisso. É sério isso? Quer dizer, Cleide, eu acredito em você. Agora eu não estou acreditando que essa poia está pensando em fazer isso. Já não viram que deu errado fazer isso com a Júlia? Vão querer fazer isso com a Flora? Ai, gente. A Flora querendo combinar com a Camila, isso? Eita, Theo disse, fora Camila, Sacha campeão. Graça Araújo disse, para mim, ele não é vergonha. O que ele fez aqui, o povo está vergonha. Será que é do Yuri que ela está falando ou do Sacha? Sacha campeão, fora Camila. Eita, fora Camila. Yuri, fora, bombeiro insuportável. Fora Camila, fora Camila, fora Camila. Cleide Rocha, você está muito contra Camila mesmo, hein? Foco na R7 aqui, a galera lembrando que... Depois da live, tá, gente? Vocês não saem daqui, não. Vocês seguem comigo aqui. Vocês só saem para botar depois que acabar a live, pode ser? Um beijo para Nancy Margareth, para Maria Vera, Lúcia Fernandes, disse Zé Love campeão. Adriana, bora, foco na R7, somos maiores. Força das âncoras aqui. Fica Sacha e fica Yuri. Eita, a torcida dos meninos está grande, hein? A foto, temos aí fotos da Fernanda? Olha lá o que a Fernanda está fazendo. Parece que a Fernanda está cagando no mato, né? Mas não é, gente. É uma foto sensual. Parece que ela está cagando no mato, mas não está. É isso aqui que ela vende na internet. Vocês que não sabem o que a Fernanda faz, ela vende fotos sensualité. Então, né? Peitinho, bundinha, pose. Está aí, a foto da Fernanda. Ela está focando no OnlyFans, nos seguidores dela, porque acredito que a gata vai ter que pagar aí uma multa, e aí tem que correr atrás da máquina, né? Enquanto isso, Babi e Zelove estão lá dentro achando que a Fernanda está revolucionando o jogo. Está lutando por eles, não está descansando. O que eles pensaram? Poxa, para ela ter desistido da fazenda, ela devia estar muito certa do que aconteceu. Mas não foi. E aí eu preciso concordar com o Yuri, com o bombeiro, que a Fernanda não sustentou o fato de que aquilo não foi agressão. Eu acho que ela entendeu na cabeça dela, no entendimento dela, de que tocar nela seria uma agressão. Mas não é. Da forma com que foi, de longe, não foi uma agressão. O que ela fez com o Sasha, poderia até... Acredito que se ele tivesse questionado isso, e falado que se sentiu agredido, isso poderia até ser questionado. Agora, a Fernanda, da forma com que foi, não. Temos aí o resultado da nossa enquete? Para a gente dar uma olhadinha, mais ou menos? Temos aí? Então, enche a nossa tela. Vamos ver. Você que já votou na nossa enquete. Quem você quer salvar nessa roça? Camila, Sasha ou Yuri? A gente sempre se surpreende nessa enquete, viu, gente? Porque embora todo mundo pense que a Camila vai estar com a porcentagem muito baixa, ela tem surpreendido. Ó, o pessoal já está votando mais meio a meio, ó. 45% Sasha, 30%, agora 29% Yuri e 26% Camila. Percebam que a diferença entre Camila e Yuri é de apenas 3%. Apenas 3% de diferença vai ser uma roça acirrada, sim. E não pela torcida da Camila, mas pelo grupo, pela torcida do Zé Love, que o pessoal ainda acha que não existe, que não tem mais, que está fraca, ó. Tem muita gente ainda do Zé Love, sim, torcendo e muito por ele, tá? E vão tentar tirar aqui ou o Sasha ou o Yuri. Como? Fazendo votação expressiva na Camila. Então, por isso que eu falei. Se você gosta de um dos dois, quer que os dois fiquem, foca no R7, tá? Distribua aí, faz, vota quase que até o dedo cair, porque isso vai fazer diferença, sim.